Ele não sabia o que iria acontecer Foi tão de repente, não poderia prever Ele podia estar vivendo, mas preferiu se esconder E sempre teve muito medo de morrer Sempre foi bonito, não chegou a envelhecer Sempre teve tudo, viu sua vida crescer Agora nada te suporta Não adianta mais correr E só lhe resta um segundo pra viver E só lhe resta um segundo pra viver Agora nada te suporta Agora nada te suporta Não adianta mais correr E só lhe resta um segundo pra viver Não adianta mais correr Até que a próxima Obrigado.